As críticas surgem de todos os quadrantes políticos e civis. Desta vez foi o próprio juiz nomeado por Donald Trump para o Supremo Tribunal norte-americano, Neil Gorsuch, a considerar que os ataques do Presidente aos tribunais são desanimadores e desmoralizadores. As declarações foram feitas durante o encontro com o senador democrata do Connecticut, Richard Blumenthal, e foi o senador que as tornou públicas. Ele disse muito especificamente que as declarações de Trump eram desmoralizadoras e desanimadoras e classificou de abomináveis e inaceitáveis os ataques do Presidente Trump à justiça. Em causa estão as declarações de Donald Trump em relação ao juiz James Robert, de Seattle, no estado de Washington, que ordenou o bloqueio temporário de decreto que proíbe a entrada nos Estados Unidos de pessoas oriundas de sete países de maioria muçulmana. Os tribunais parecem demasiado políticos e seria extraordinário para o nosso sistema de justiça se conseguissem ler uma declaração e fazer o que é certo. Esta guerra de palavras acontece numa altura em que o Tribunal de Recursos em São Francisco ainda está a analisar a argumentação dos procuradores de Washington e do Minnesota, os dois estados contestaram a medida do Presidente e dos advogados do Departamento de Justiça sobre a decisão do Tribunal de Seattle.